Ginkga Toriyuna estreia com seu primeiro capítulo na revista. Da Itokyo Oniomeden começou bem. E Black Clover, o patinho feio da Jump? Se você quer saber de tudo sobre a Toki número 41, então fica aqui nesse vídeo, nós vamos comentar sobre tudo isso e muito mais. Bora lá, porque temos bastante coisa para conversar. Vamos lá. E aí, galera do canal do Banco Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, para mais um Toki da Jump, a Jump número 41. Antes de mais nada, já agradeço para todo mundo que está deixando aquele like, que está apoiando aí o canal. Agradeço demais, gente. Muito obrigado para todo mundo que está se inscrevendo, compartilhando, comentando e principalmente comentando. Quero muito saber o que vocês acham dessa Toki número 41. Vamos começar pelos ausentes, que são My Hero Academia e Ruri Dragon. My Hero Academia deu uma pausa nessa semana e Ruri Dragon está em um hiato indefinido. Esperamos que o autor volte logo com Ruri Dragon, porém, por enquanto, sem novidades. E bom, gente, começando a tabela de baixo para cima, nós vamos começar com o último colocado, que foi em décimo quarto, Super Smartphone. Isso mesmo, ele ficou na última colocação e parece que é o próximo cancelado. As vendas do primeiro volume não foram nada, nada, nada bem. Então, provavelmente, nas últimas colocações, nós devemos mesclar ali com Super Smartphone e Aliens Area, que não vem muito bem na revista. Então, já anota aí no seu caderninho Super Smartphone, o próximo cancelado, já está dito. Se o primeiro volume já foi tão mal assim, dificilmente no segundo ele vai conseguir evoluir. Na décima terceira colocação, temos Aliens Area, que é outro que provavelmente também vai ser cancelado. Acumula várias posições baixas desde que começou a ser ranqueado, não consegue subir e a gente só aguarda o primeiro volume. Talvez o primeiro volume dê uma sobrevida para essa obra, porém, eu acredito que não vai rolar. Em décimo segundo lugar, nós tivemos Pipipipipi, que eu achei meio preocupante, mas ele vai ganhar página colorida na próxima revista da Jump, porque vai completar um ano da obra. Só que olha só o detalhe, sempre que uma obra completa um ano, como o Sakamoto Dez e tudo, eles ganham capa da Jump, então eles ganham a capa da revista. Pipipipi não ganhou tanto, porém, as suas vendas cresceram bastante. Então, pelo menos ganhou uma página colorida, mas Pipipipi precisa melhorar um pouquinho a sua popularidade. Se não melhorar e as suas vendas não crescerem um pouquinho mais do que elas já estão crescendo, a gente pode presumir que a obra vai ficar naquela zona de baixo até o momento que é a próxima a ser cancelada. Então, está na zona de risco, mas por enquanto ela ainda vai se manter. Até porque tivemos novas obras entrando, e Aliens Area e Super Smartphone são os grandes cotados a serem cancelados. Mas se eles saírem, e Dai Tokio Onyo Medan e Ginkato Ryuna se saírem muito bem, provavelmente Pipipipi deve ocupar as últimas posições. Tomara que não, mas vamos aguardar os próximos capítulos. Na 11ª colocação tivemos High School Family, a nossa comédia ali da Jump. Como ela ganhou página colorida esses tempos atrás, então eu não acho que ela está tão preocupante. Mas é outra que também vai disputar com Pipipipi a zona de baixo, caso Aliens Area e Super Smartphone sejam cancelados. Zona de risco para esses dois mangás, porém eu acredito muito mais em Pipipipipi, que deve se seguir de uma forma melhor. Ou seja, ele ainda pode alçar voos mais altos. Até porque a cantora Adu acabou de indicar essa obra, viu? Então, para quem não conhece a cantora Adu, é aquela que canta a música New Genesis do novo filme de One Piece, tá bom? Bom, na 10ª colocação nós tivemos Mesh o Magic and Muscle, bom, ocupando ali a zona intermediária como sempre, mais para a zona de baixo, mais para a zona de cima. O autor está correndo bastante para o seu final, ele está fazendo as lutas muito rápidas, está correndo bastante. Eu acredito que essas posições são necessárias para a obra, porque pelo menos não são as últimas, e o autor pode terminar a sua obra em paz. Na 9ª colocação, aquele que foi 3º colocado na última jump, Min Roboco, ficou em 9ª na revista. Bom, Min Roboco é aquela coisa, né? Quando ele é upado para frente, é porque o pessoal quer que eles leiam a obra, e quando ele é jogado para trás, eles dão chances de outras obras subirem no posto de cima, para que elas sejam divulgadas. Como assim, Joe? Bom, não necessariamente a TOC é uma pesquisa de popularidade. Ela é, mas ao mesmo tempo não é. Porque quando a revista quer dar um boost em uma obra, quer dar uma página colorida, quer dar um certo incentivo, ela sobe a obra, mesmo não tendo muita popularidade, para ver se os leitores são alcançados pelas obras. Eles começam a ler mais esse mangá e ganham mais engajamento. Se não, ela joga a obra direto para baixo, e fica igual Alien Zero e Super Smartphone, porque colocou lá em cima, não adiantou. Colocou no meio da tabela, não adiantou. Então coloca nas últimas colocações e depois cancela. Bom, dito isso, nós vamos para a oitava colocação, que temos o patinho feio da Jump, que virou um cisne, mas ainda assim continua sendo um patinho feio para a Jump, que é Black Clover. E bom, a explicação está nas suas vendas, né? A obra estagnou. Depois que começou a passar o anime e tudo, ela atingiu um pico, e não passou desse pico. Black Clover não vende mais do que a média, do que ele tem vendido. Ou seja, ele não tem uma proporção de crescimento. Se não tem uma proporção de crescimento, logicamente a revista vai sempre jogar Black Clover no meio de tabela. Não vai cancelar a obra, mas também não vai fazer uma grande divulgação para essa obra. Então o que acontece com Black Clover é que ele virou o patinho feio da Jump, e mesmo virando um cisne para muita gente, principalmente nesse ano novo arco, que começou com tudo e muito bem, na Jump Black Clover continua sendo a mesma coisa, um patinho feio. Aquela obra que vendeu, ainda vende até que bem, mas mesmo assim não merece, segundo eles, todo esse incentivo da revista. Visto que obras que estão em crescimento de vendas, como Blue Box, e até popularidade também, Blue Box, Sakamoto Days, Elusivo Samurai, tem uma projeção a mais de crescimento, Black Clover tem mais de 300 capítulos, é muito capítulo, são muitos volumes. E se as vendas dele não aumentam há muito tempo, não vai ser agora que vão aumentar. Então a revista acaba mantendo ele sempre na zona intermediária. A não ser que aconteça um milagre, e o povo japonês comece a consumir mais a obra. Aí sim ela volta a vender bastante. Mesmo com o anime, Black Clover não teve esse up, então acho que nem mesmo com o filme, pode ser que a obra volte a crescer. Tem muitos capítulos, ela não é uma obra nova, com 60, 100 capítulos, entende? Então dificilmente ela vai crescer mais do que isso. Em sétimo lugar, nós tivemos o Witch Watch, voltando ali pra zona intermediária também, voltou pra revista nessa semana, continua muito bem, obrigado. E tivemos página colorida pra Mission Yosakura Family, esse mesmo que está cogitando aí, tem um anime, mas por enquanto nada oficial. Em sexto lugar, tivemos uma grande surpresa, que foi Undead Unlucky, me surpreendeu bastante, quem sabe o autor esteja arrumando outros rumos para a obra, nossa, arrumando outros rumos. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer? Tipo, será que ele tá evoluindo? Será que as vendas vão aumentar? Porque as vendas não aumentaram de Undead Unlucky, na verdade ele tá disputando com o Pipipipipi, e ele não vem bem nas suas vendas. Logicamente, o Pipipipipi logo logo vai superar o Undead Unlucky em vendas, então essa sexta colocação é apenas para dar um up na obra, logicamente na próxima revista. Eu acredito que o Undead Unlucky volte a ocupar ali a oitava, nona, décima colocação e por aí vai. Em quinto lugar, nós tivemos Elusivo Samurai, impressionantemente chegando na quinta posição, porém é aquela coisa, ele chega na quinta agora, na próxima ele vai para a sexta, sétima, oitava, nona, décima. Então é uma obra que mescla muito, ela sobe às vezes, desce muito, sobe às vezes, desce muito, e por aí vai, né? Não tem uma regularidade muito boa na revista. É um meio de tabela normal e as suas vendas diminuirão bastante, logicamente, com isso, ele vem perdendo muito destaque na revista. Porém, continua muito melhor do que muita obra nova que tá por aí, né? Bom, nós tivemos também a página colorida de Akane Banashi, essa obra maravilhosa, ó, olhem lá na manga livre, não se esqueçam, vão ler Akane Banashi, vale muito a pena. É uma das obras, sei lá, as que mais eu tô gostando, assim, junto com o Blue Box e Sakamoto Days, dessas novas da Jump, entende? Então, vamos conferir Akane Banashi, a gente da Akabanashi Scan, junto com a Mioji Scan, estamos traduzindo, então, dá esse apoio lá pra gente, vai na manga livre, vai na manga decks, vai ler os capítulos, vocês vão curtir essa obra. E bom, vamos para o top 4, né? Com o Blue Box, na nossa quarta colocação, o nosso maravilhoso Blue Box, chega mitando mais uma vez. O nosso grande romance, ele simplesmente desenrola de uma forma maravilhosa. Tivemos uma nova personagem adicionada, então, mais uma waifu, pra quem gosta de waifus, porém, não virou harem. Então, se acalmem, porque Blue Box continua sendo um dos romances, e não, 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 um dos romances não, o melhor romance da Jump. Por isso, dispensa comentários, não é? E bom, aí chegamos em terceiro lugar com ele, Sakamoto Days, que chegou a simplesmente 1 milhão 900 mil cópias em circulação. Gente do céu, o Sakamoto Days vem crescendo em vendas, já vai ultrapassar a Blue Box, nas suas vendas de primeiro volume, acredito que no próximo volume, já deve ultrapassar, então, o Sakamoto Days tá, ó, voando, 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 deve ter um anime em breve, segundo os vazamentos, e gente, vale muito a pena, acompanhe Sakamoto Days. Eu vejo pelas minhas visualizações dos vídeos de Sakamoto, que ninguém acompanha, mas vale a pena, vocês vão curtir, é o novo shonen de porrada da Jump, que vem arrebentando. Tem uma projeção de crescimento muito grande, não é à toa que ficou na terceira posição. E bom, tivemos página colorida, pra da Italki, o Oni e o Medem, e gente, eu vou explicar pra vocês a sinopse desse mangá. Eu vou falar pra vocês que eu gostei, tenho boas impressões, assim, do primeiro capítulo, foi melhor do que Alien's Era, foi melhor que Subor Smartphone, acho que até ficou melhor do que Doron Dororon, pela primeira leitura, e a história se trata do seguinte, tem o Jinta, que é um rapaz humano, e aí, ele, do nada, ele tá lá, né, ele acaba se afogando em algum lugar e tudo, acaba encontrando uma menina ali, com um chifre, né, que é uma demônia, que se chama Manaka. E aí, eles acabam conversando ali, quando eles são pequenos e tudo, e aí ele pergunta se ela quer casar com ele. Nisso, ela guarda isso na memória, o Jinta cresce, fica grande e tudo mais, né, cheio de trabalho ali, ele tem vários irmãos e não sei o que, papapá, e do nada, aparece a sua noiva, porque ele pediu ela em casamento, e a Manaka volta. Depois que ela completou a sua maioridade com o demônio, com 16 anos, ela chega lá pra casar com ele. Ele não se lembra do seu passado, não porque ele tem amnésia e tal, mas porque ele acabou esquecendo, passou muito tempo, né, e aí então, né, ele pega e não quer topar casar com ela, ela, tipo, vira uma, sabe aquelas meninas que falam assim, ó, que menina que for mexer com você, eu arranco a cabeça, porque sim, ela luta, e nós vamos ter alguns, aparentemente demônios assim, que lutam pra pegar o corpo do Jinta, porque nós temos alguns espíritos ali, que ficam rodeando ele, meio que, possuindo, entre aspas assim, rodeando assim, e aí ela vai lutar contra eles, pra impedir que ele seja ferido, e ela vai o proteger, só que ela não sabe nadar, né, aí no primeiro capítulo, ela acaba afogando, ele salva ela, ele se lembra dela, e aí ela vai lá e salva ele, junto com o demônio lá, porque ela corta a cabeça do capeta, e parece que teve uma grande inspiração em Kimetsu no Yaiba, então, é uma obra de comédia romântica com Shonen, e promete ser uma obra boa, tem os traços bonitos, a história, pelo menos no primeiro capítulo, ela passou correndo, eu li o capítulo correndo assim, tipo, foi muito rápido, então, me prendeu, eu gostei, não sei se eu pretendo ler o restante dos capítulos, mas a minha primeira impressão foi muito boa, espero que ela continue assim, e se a revista puder, pode transformar em Shonen, e não só em comédia romântica, então, tenho grandes expectativas, sobre Tokyo Onyomeden, e bom, pra segunda colocação, nós tivemos Jujutsu Kaisen, e na primeira One Piece, não tem nenhuma novidade pra esses dois, né, o filme de One Piece continua vendendo muito bem, vários volumes de One Piece, tem sido reimprimidos, então, ele tá voltando a vender muito bem, depois do final de um ano, o pessoal parece que tava aguardando esse final de um ano, pra começar a comprar em massa, todos os outros volumes, então, One Piece vai ter um acréscimo nas suas vendas, juntamente com o filme, ó, encerramento de um ano, filme, escolheram o momento exato, pra fazer as vendas de One Piece, voltarem a crescer, cresceram tanto que superaram Jujutsu Kaisen, que vinha sendo a obra mais vendida da revista. Bom, tivemos a cava da revista com o Ginka Toriuna, ainda não temos novidade dessa obra, o capítulo oficial deve sair no domingo, pra gente poder dar uma leitura, eu vou dar uma leitura, vou falar pra vocês, assim como Dai Tokio Onumiden, pra ver as minhas impressões, eu acredito que vai ser uma comédia, eu esperava que ele fosse o Shonen, mas eu acho que ele que vai ser a comédia, e Dai Tokio Onumiden pode ser a comédia com o Shonen, acredito que vai ser isso. Os traços pelo que eu vi ali, não me interessaram tanto, então acho que Dai Tokio Onumiden saiu na frente nesse caso. De toda forma, a próxima Jump tem One Piece na sua capa, nós não teremos pipipipipi, mesmo comemorando o seu primeiro ano, mas ele vai ganhar página colorida. Como de prática, nós vamos ter página colorida também pra Ginka Toriuna, o segundo capítulo, e também pra Sakamoto 10, ganhando mais uma página colorida. E olha só, tá vendendo, tá crescendo, os seus volumes estão sendo vendidos a rodo, e essa obra promete crescer cada vez mais. Com o anúncio de anime, eu acho que essa obra vai upar, vai chegar lá nos seus 300 mil de venda por cada volume, até chegar no anime, e quem sabe aí, bater Jujutsu Kaisen, ou pelo menos chegar perto dele, pelo menos do que foi. De toda forma, esse foi o vídeo, muito obrigado mais uma vez por ter acompanhado junto comigo aqui, a Tokyo Número 41 da Jump, espero o comentário de vocês aí embaixo, e... mano, o Jô tá vazando, até uma próxima. Fui, valeu. Transcrição e Legendas por Quintal Obrigado.